Esta é a planta Velvite Amirables, planta típica da região sul, concretamente no deserto do Namib. O deserto oeste que é o mais antigo do mundo e que liga à vizinha república da Namíbia. A planta Velvite Amirables possui uma raiz que pode atingir mais de 2 metros de profundidade e ela pode ficar anos e anos sem regar, mesmo assim não seca. E ela tem dois gêneros, tem a Velvite masculina e tem a feminina. A Velvite Amai encontra-se no lado dos Flamingos e chega a ter 2 metros de altura. Então, os escuteiros do agrupamento número 103 estão a mostrar a tarefa que lhe foi incumbida, que é a Velvite Amirables. Então, mais uma tarefa está completa, está cumprida, esperamos pela outra tarefa. J.J.T. é nós! Mais um desafio cumprido, esperamos o próximo desafio!